Bom dia galera, eu sou o Nistro, estou em salto aqui da Queda Livre e tenho um parceiro de fardo aqui em vez de ficar com a namorada dele aos 4km de altura É a... Arielle Tranquilidade Arielle Tô nervosa Ah, eu também, cadê a mão? Tá aí, com você Apresenta aí quem veio com você Dá um beijinho aqui na patroa, campeão E loves in the air, aí sim Aqui, vamos só treinar aqui no carrinho, por gentileza? Deita aqui Olha pra câmera Boa And my dream is to fly over the rainbow so high Ah, 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 ah E aí galera, aí sim, galera, essa aqui é a Ariel, veio aqui na Queda Livre com o namorado, bebê, e despertar uns 4 pontos de altura, mas muito legal, parabéns, e Valdiserdi, vamos lá falar com ele? Foi presente? Foi presente. Vai pra onde, peluca? E aí, tranquilidade, de boa. Saindo mais relaxada. Aí sim, fala aí pra você. Alta 10, salta aí, a Queda Livre, tá de parabéns. Braço forte, boa amiga. Braço forte, boa amiga. Brasil, saindo de tudo, no tudo. Dá um beijinho na patroa aí, ó. E lobezinho de é, agora somos nós, vamos lá. Jogou o parceiro? Rebentou? Parabéns aí, casal, valeu. Não tem nem como explicar o que que tu sente lá em cima, lá na hora que tá soltando, é maravilhoso, e eu pularia de novo. Não sei como é que eu fui de parar aqui, não. Quando me falaram, eu fiquei com fé atrás, pescidão, com foto, e é muito, muita grenalina pra mim. 比e que tu sente lá na hora que tá soltando, é maravilhoso, e é muito feliz. PORTO